Olá, eu sou Cleiton Costa e faço votos de que você esteja muito bem. No vídeo anterior, nós falamos sobre a instalação do Python, que é a base para a gente rodar o Robot Framework. E nesse, a gente vai falar sobre a instalação do Robot Framework. Molezinha, mais mole do que mastigar água. Bora lá? Bora, eu vou acessar o site do Robot Framework. A gente pode simplesmente digitar o site, o endereço, e acessar ele. Ou a gente pode dar um Google aqui, Robot Framework. Ele aparece para a gente com uma opção. A gente pode entrar, tá? Repara que é esse site aqui que você vai acessar. Robotframework.org, ok? Abrindo o site do Robot Framework, a gente vai clicar na opção Get Started. Clicando aqui, ele vai levar para a gente para essa parte do site, onde a gente vai entrar em Install, ok? Ele vai dar a opção de fazer o Install ou fazer uma verificação, se já existe essa instalação, né? Vamos fazer a verificação primeiro. Eu vou entrar aqui no meu terminal e vou verificar. Robot... ...version... Opa, ele nem reconheceu. Ok. Ele disse que não é reconhecido. Tudo isso quer dizer que não está instalado ainda o Robot Framework. Bora lá. Então, a gente vai copiar aqui, ó. Pip Install, Robot Framework. Aí, colo aqui. Ele vai começar a instalação do Robot Framework. Que é rapidinha, bem levinha. Beleza, já até instalou. E se a gente rodar agora aquele comandinho para verificação da versão, a gente vai ver que ele vai trazer a instalação do Robot Framework na versão que a gente acabou de instalar. Ok? A instalação do Robot Framework é essa, meu amigo. Como eu te disse, seria mais mole do que mastigar água. E aí, está gostando? Eu espero que esse vídeo esteja sendo muito útil para você, que está começando agora. E para você que já saca sobre o assunto. Então, não se esqueça. Deixe o seu like, compartilhe e deixe o seu comentário também. Nós queremos saber a sua opinião.